Fala galera do canal, segue o jogo rapaziada, o negócio é o seguinte, as bolas estão boas hoje hein, tá bem calibrada cara, tá calibrada, tá parecendo uma pedra, olha a pedra, tô louco, clica não cara, o negócio é o desafio de faltas aí brother, falta hoje, quem fizer, como é que é o negócio aqui, quem fizer mais gol aí, como é que é, os dois que fizer mais gol, é campeão aí, vai pro final, demorou? Então vamos com o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like, beijo na bunda de todo mundo e vamos com o vídeo, tchau! Vamos começar com o Bolívia que é o primeiro chute, né, vamos lá, Bolívia se preparando, Bolívia chutou, ô louco, caraca mano, é um mito, é um mito! Cara, receba, receba mesmo, tem que receber mesmo, tem que receber mesmo, ó, o gol mais bonito de hoje, eu já tô falando, eu já tô falando, né, já tô falando, vamos lá, Bolívia galera, seu segundo chute, vamos ver, chutou na cabeça do produtor, É isso aí, Bolívia, o mito, tá ali, se preparando, vai chutar, arrumou a bola ali, tá focado, vamos ver, chutou, agora teve um desprazer, Golaço galera, volta no vídeo aí que vocês vão ver aí, ó, golaço do Bolívia, Bolívia galera, seu terceiro chute, vamos lá, tá se preparando, ele tá focado galera, o Tomás no gol, a barreira ali apreensiva chutou, Bolívia! Bolívia! Em cima do goleiro, em cima do goleiro, vamos lá, vai dar seu primeiro chute, Tomás tá ali, fair play, só um minuto, grisla, tá pronto, vai lá, pode chutar, chutou! Uh, por cima do travessão, é isso aí galera, a gente se vê por aqui, vamos lá, grisla, chutou, segundo chute, o goleiro pegou, com facilidade, facilidade, Bolívia tá com um gol bonito, tá com um gol bonito, vamos lá, grisla, chutou, uuuh, quase, 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 fez um efeito ali galera, deixa aí nos comentários aí quem que vai ganhar o desafio, produtor, PP, Aladim, Bolívia, quem? Seu terceiro chute, é isso aí galera, foi quatro chutes, já acabou, agora é produtor, É, quero ver se vai fazer jus esse Mar do Sul aí, né, quero ver, vamos lá galera, produtor, ele que dá aquela estapa de qualidade na bola, tá ali, vai fazer o arco da banana, tá analisando, ali ele está jogando seu primeiro chute, barreira tá ali bem posicionada, chutou, noooooooosssss, Caraca, velho, que, ó, que efeito cara, que efeito, produtor, seu segundo chute, tá ali galera, tá se preparando, vai chutar, pra fora, fez aquele efeito, mas foi muito forte, passou pra cima do gol, seu terceiro chute, falou que vai dar o chute ali pro surreal, vamos ver, Produtor, produtor, concentrado, foi rumo da bola, chutou, Tomás não aceitou, seu último chute, produtor, lembrando que o Bolívia que está na frente com um gol, Bolívia que está na frente com um gol, Vamos lá, vamos lá, produtor, tá ali, é ele, está aqui, aquela posição de artilheiro, olha lá, vai chutar, seu último chute chutou pra fora, E aí, produtor, como é que faz, cara, foi eliminado injustamente, injusto, por quê, faltou oportunidade, ou vento, o que que foi, foi vento, foi vento, galera, Vamos ver, foi rumo, que falta de flare-pé essa aí, não tem fair play, cara, o cara não tem fair play, que isso, velho, que isso, vamos lá, agora pode, agora está autorizado, Vamos lá, Cincão, pegou a distância, vai chutar, chutou, bateu em cima da barreira, Maicão tirou, parabéns, Maicão, vamos lá, Cincão, vai chutar, chutou, novamente, vamos lá, Cincão, seu terceiro chute, terceira tentativa, chutou, foi pra cima, o goleiro tirou, Até agora, só Bolívia, com um golaço, um golaço, Bolívia, vamos lá, Cincão, seu último chute, chutou, caraca, caraca, velho, calar, ó, receba, 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 graças a Deus, né, é isso aí, galera, galera, ó, que, go, Golaço, só golaço, galera, Cincão, primeiro chute, galera, primeiro chute, primeira tentativa, Aladim vai chutar, chutou, pra fora, pra fora, só o primeiro chute, Até agora, galera, só Bolívia, Cincão, olha lá, hum, o goleiro caiu, fazia defesa, vamos lá, Aladim, bateu, por cima do gol, vamos lá, Aladim, galera, Vamos lá, vai bater, bateu, o goleiro tirou, o goleiro tirou, é ele, galera, é ele, PP, ele, é ele, galera, PP, vai bater, bateu, sua primeira tentativa em cima da barreira, em cima da barreira, vamos lá, é ele, PP, vai bater, horrível, Horrível, cara, horrível, a terceira chance, terceira oportunidade, vamos lá, PP, bateu, o goleiro pegou facilmente, facilmente, nem Aladim fez gol, galera, nem Aladim fez, Bolívia fez, Cincão também, vamos lá, vamos lá, pra cima da barreira, estamos aqui, galera, Cincão, Cincão, o que foi? É ruim? É ruim? É ruim? Provocações aqui, provocações, provocações, Cincão ali perdeu até o rumo, Cincão perdeu até o rumo, ali encarou o Bolívia por trás, Pera aí Vai ser um golaço, Bolívia Bolívia ali se ajeitou todo Ele que já fez o gol Pra mim foi o gol mais bonito até agora O Sincão também fez, galera Foi um gol bonito Mas o Bolívia pra mim foi melhor Porque foi mais em cima É isso aí Vamos lá, Bolívia Vamos lá, galera Primeiro chute, Bolívia Vamos desempatar isso daí Olha, em cima do gol Foi pra cima do gol Sincão tá comemorando, rebolando Olha lá que gracinha ele Olha lá Na barreira, dançando Vamos lá, Bolívia É isso aí, concentrado Não, foi gol Vamos lá, Bolívia Preparado ali, galera Seu terceiro chute Vamos ver É ele, tá focado Vai chutar, chutou Essa daí, ó Categoria, hein Foi bonito Infelizmente não foi gol Vamos lá, Bolívia Ele vai chutar seu último chute Não deu pra ele Se o Sincão fazer, galera Já era Na broderagem, na barreira É ele Sincão Será que ele vai ganhar o desafio? Até agora, Bolívia não fez nenhum Sincão Olha lá, cara Os caras estão brigando ali A chance do Sincão ganhar o desafio é muito grande Vamos lá Sincão Seu segundo chute Sincão Que perigo Que perigo Tá ali amarrando a chuteira Vamos lá Sincão tomou aquela distância E veio pra chutar Os caras estão com medo Sincão Seu último chute Vamos lá Chutou O goleiro Cara Até agora não Nada, nada, nada Nada, nada Para desempate, galera Desempate Vai lá Desafio dos peros para desempate Tá Gol Golaço 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 Bolívia deixou o dele Vamos lá Sincão É isso aí, galera Sincão Os caras estão ali fazendo uma resenha Sincão Foi o primeiro chute Bolívia foi lá Fez o dele Sincão bateu Rapaz Bolívia campeão Os caras estão ali Bo Chute Vedo Cuatro Belebi Globo Belebi Bo Belebi Bo Bo Belebi